Atenção Cruzeiro Excer da Rede 6x1 para o top de 6 segundos Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos voltar aqui dois anos para 2015 Primeiro jogo do Cruzeiro em 2015, depois do bicampeonato Foi esse amistoso contra o Shakhtar Donetsk Mas esse jogo eu coloquei para a gente lembrar um pouco do Judivan Que está meio para baixo, meio sumido por lesão E a coisa começou mal para o Cruzeiro Teve essa boa jogada, o Alex Teixeira marcou esse gol Recebeu ali, girou bonito e bateu O Fábio não foi muito bem na bola Mas foi um bom chute, não era uma bola fácil também E aí o Shakhtar já abriu 1x0 no primeiro tempo O Shakhtar cheio de brasileiro Nesse ano eles fizeram a intertemporada aqui no Brasil Fizeram vários jogos contra o Clube daqui Aí o Leandro Damião botando para o Judivan Ganha na corrida do Fred Que é jogador até de seleção Bate, o Piatov defende E ele mesmo, o Judivan Marcando aí o seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro Ele que é um cara formado na base Que tinha estreado um ano antes Um jogo contra a Chapecoense Feito um entrado muito bem no jogo Dado assistência para um gol do Hugo Ragelli E nesse jogo aí recebeu essa bola do Damião O Judivan marcou inclusive um gol também no Campeonato Mineiro Logo na sequência Depois foi para a seleção Onde infelizmente sofreu a lesão Por aquele açougueiro uruguaio lá Filha da mãe Galera é isso por hoje Deixa o like aí Se inscreve no canal E vamos junto aí fazer o 6 a 1 Aquele abraço Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho